Amém. E ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Amém. 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 Feliz o homem que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem que observa seus preceitos e de todo o coração procura a Deus. Que não pratica a maldade em sua vida, mas vai andando nos caminhos do Senhor. Os vossos mandamentos vós nos destes, para serem fielmente observados. Oxalá seja bem firme a minha vida, em cumprir vossa vontade e vossa lei. Então não ficarei envergonhado, ao repassar todos os vossos mandamentos. Quero louvar-vos com sincero coração, pois aprendi as vossas justas decisões. Quero guardar vossa vontade e vossa lei. Senhor, não me deixeis desamparado. Demos glória a Deus, Pai, onipotente, e a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Feliz o homem que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Meu coração, por vosso auxílio, rejubile. Até quando, ó Senhor, me esquecereis? Até quando escondereis? Até quando escondereis a vossa face? Até quando estará triste a minha alma? E o coração angustiado cada dia? Até quando o inimigo se erguerá? Olhai, Senhor, meu Deus, e responde em mim, não deixeis que se me apague a luz dos olhos, e se fechem pela morte adormecidos. Que o inimigo não me diga eu triunfei, nem exulte o opressor por minha queda, uma vez que confiei no vosso amor. Meu coração, por vosso auxílio, rejubile, e que eu vos cante pelo bem que me fizestes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Meu coração, por vosso auxílio, rejubile. Amém. Amém. A humanidade, quando imersa no pecado O Senhor manifestou sua bondade Diz o insensato em seu próprio coração Não há Deus, Deus não existe Corromperão-se em ações abomináveis Já não há quem faça o bem O Senhor, Ele se inclina lá dos céus Sobre os filhos de Adão Para ver se resta um homem de bom senso Que ainda busque a Deus Mas todos eles igualmente se perderão Corrompendo-se uns aos outros Não existe mais nenhum que faça o bem Não existe um sequer Será que não percebem os malvados Quanto exploram o meu povo Eles devoram o meu povo como pão E não invocam o Senhor Mas um dia vão tremer de tanto medo Porque Deus está com o justo O desir da esperança dos humildes Mas o Senhor é o seu refúgio Que venha Venha logo de Sião A salvação de Israel Quando o Senhor Quando o Senhor reconduzir o cativeiro Os deportados de seu povo Que júbilo e que festa em Jacó Que alegria em Israel Demos glória a Deus Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém A humanidade Quando imersa no pecado O Senhor O Senhor Manifestou Sua bondade Bendito homem que confia no Senhor Cuja esperança é o Senhor É como a árvore plantada junto às águas Que estende as raízes em busca de umidade Por isso não teme a chegada do calor Sua folhagem mantém-se verde Não sofre míngua em tempo de seca E nunca deixa de dar frutos O Senhor nunca recusa bem algum Aqueles que caminham na justiça Deus eterno e todo poderoso Que nesta hora enviastes aos apóstolos vosso santo paráclito Comunicai-nos também este espírito de amor Para darmos de vós um testemunho fiel diante de todos Por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém 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 Obrigado.